Você teve uma ideia e saiu do... É, isso. Você conseguiu sair do... Anonimado. Do comum. Sim, sim. Sempre tem alguém que tem uma sacada legal, e você teve uma sacada legal fazendo as transmissões. Como é que pintou essa ideia? Então, foi assim. Eu começava a fazer minhas corridas com motores de aplicativo, e eu sempre rodei na madrugada. E assim, a madrugada de São Paulo é muito louca. É. É uma outra realidade. Todo mundo que eu converso, eu falo. São Paulo é uma coisa durante o dia, e a madrugada é outra. Então, eu sentava numa mesa pra conversar com os meus amigos, eu falava, pessoal, hoje eu tive que ir levar um passageiro pra buscar uma droga. Hoje eu tive que... Peguei uma passageira, que ela foi atrás do marido no motel. Que merda, hein? É, e quando eu conversava isso, falava isso pros meus amigos, eles falavam assim pra mim, não, você tá mentindo. É mentira. Porque a pessoa que não roda na madrugada, que não vive isso, não acredita. E aí eu comecei a gravar no meu canal. Eu tinha no meu celular, eu tinha um aplicativo que eu conseguia gravar o culto. Então eu colocava mesmo o Waze lá, o aplicativo em si, e o passageiro não via que tava sendo gravado. Mas aí, então, eu gravava somente pra ter uma amostra pros meus amigos. É, meio que provar, entendeu? Só que, aconteceu umas coisas tão loucas que eu falei, cara, eu vou colocar no meu canal. Eu vou começar a colocar no meu canal. Então eu preservava a imagem do passageiro, né? Então eu alterava o rosto, colocava aquele burso, né, no rosto. Alterava também a voz. Pra mim não tem problema judicial, enfim, né? E comecei a postar. É, você sabe como que é, né? Processos. Processos, né? Porra, pegar as putas de noite. Pô, cara! Mas, cara... E qual foi o caso mais... Você fala assim, cara, eu não acredito, cara. Sensacional, cara. Então, mas pera lá. Eu vou esperar, já, já. Guarda essa... Não, não, não. Guarda a história. Porque é o seguinte, eu quero saber o seguinte, como é a parte... Os vídeos de agora, aparece a pessoa? Então, agora, eu tô numa outra vibe, que é fazer ao vivo. Porque mesmo eu postando os vídeos, tinha uma galera que falava, meu, esse cara tá pagando gente pra ir no carro. Eu falei, não, então eu vou fazer ao vivo. Agora é... Agora é a hora. Emocionante, cara. Emocionante. Não, porque ele faz ao vivo, você fica acompanhando pra ver qual história que vai acontecer. Sim, porque sempre é uma coisa diferente, né? É muito doido. E agora a galera te reconhece também, né? Sim, é muito louco. Às vezes eu tô dirigindo na rua, o pessoal me para. E eu, na lata, vamos tirar uma foto. Aí eu desço, tiro uma foto. É muito louco. Mas a pessoa não aparece? Não. Porque eu coloco o celular no painel do veículo e eu gravo sempre à rua. Entendeu? Ah, entendi. Você só grava o papo. Só grava o papo. Que pra mim, o interessante é o papo. Porque é uma vibe louca, né? Cada passageiro é uma história diferente. Então, é como se fosse uma novela. É um reality. É um reality. Então, assim, a galera se programa pra ficar meia hora assistindo meus vídeos, ela acaba ficando três horas. Caceta. Mas como é que você operacionaliza isso? Você começa, você grava o seu dia inteiro do início ao fim até você... Todas as corridas? Ou tem alguma estratégia por trás? Porque pode muito bem passar um cliente entrando no teu carro e falar, e se é um cliente pacato, quieto, que não quer conversar com o Uber. E aí, como é que faz? Aí eu tenho uns gatilhos, né? Eu começo a trabalhar sempre por volta da minha noite e vou até umas quatro horas da manhã. Eu gravo full time. Eu saio de casa gravando, saio da garagem gravando. E eu pego, costumo pegar corridas mais curtas. Justamente por conta disso. Porque se eu pego um passageiro que fica uma hora comigo dentro do carro e ele não fala nada, pô, minha audiência vai cair, né? É isso aí. Então, além de ser motorista, eu tenho que ser um bom youtuber. Tem que ter uma... Tem que ter uma frutuação boa. Ele entrevista bem. É, então, mas isso aí não... Como é que gerou essa pilha? Porque você é o Uber e agora você também é um criador de conteúdo. Como é que tá a tua cabeça? Você fala assim, pô, eu tenho que render hoje. Hoje eu tenho que achar uma história e você não tem controle dessa história. Não tenho, não tenho. O gatilho que eu uso é não parar de falar. A partir do momento que eu não paro de falar, se eu tô sem passageiro, eu tento conversar com a galera. Eu acredito que, assim, hoje, aqui no Brasil, o meu canal seja os poucos canais com mais de um milhão de inscritos que eu consigo ler todos os superchats. A galera me manda dois reais, eu tô lendo. Vocês podem ver, a maioria dos canais aí que estão fazendo podcast, a galera tem um valor estipulado pra ler. Eu uso isso como uma ferramenta de comunicação quando eu tô sem passageiro. Os caras mandam perguntas, você faz pro passageiro. E aí eu falso, entendeu?